Oi pessoal, tudo bem com vocês, minha gente? Aqui tá bem, graças a Deus e eu profetizo que todos vocês também estejam, em nome de Jesus. Gente, hoje nós vamos de faxina aqui na minha sala, vocês vão ficar aqui um pouquinho comigo pra gente se animar, né? Eu inspirando vocês, vocês me inspirando e hoje, gente, eu vou dar uma limpeza aqui na minha sala. Sempre nos vídeos de limpeza eu falo pra vocês, né? Eu não sou aquela pessoa que consegue fazer a faxina na casa toda no mesmo dia, eu sempre faço as prestações. Aí, gente, eu faço assim. Um dia, é porque assim, eu penso assim, sabe, gente? Cada uma de nós, dona de casa, temos, né, acertamos com aquele, com aquela forma que é mais prático pra, pra nossa rotina. No meu caso, eu não consigo arrumar tudo de uma vez. Pra mim, eu acho que fica mais puxado, mais pesado, cansa mais, sabe? Então, eu vou fazendo assim, cada dia eu escolho um cômodo da casa pra eu dar uma limpeza melhor e eu vou mantendo a organização no restante da casa. Eu achei que dessa forma pra mim fica bem melhor, sabe, gente? No início, logo que eu casei, eu ficava muito estressada com essas questões de trabalho doméstico porque eu queria fazer tudo de uma vez. Aí, me sobrecarregava, eu ficava cansada, sabe? Aí, eu achei que dessa forma que eu tô fazendo de manter a organização, né, e ir dando uma caprichada mais no cômodo da casa por vez, eu achei que assim fica melhor. Então, hoje, eu vou dar uma limpeza melhor aqui na sala, né? E vou só manter o restante da casa, né? A organização. Hoje, eu vou focar aqui na sala, né? Um dia eu foco na sala, na cozinha e assim vai. E, gente, aqui eu não sei se dá pra vocês verem no vídeo, mas aqui tá muita poeira, sabe? Então, eu vou tirar aqui esse excesso. As louças até que não, porque aqui, gente, são louças, gente, são louças que eu... que não dá, não cabe lá nos armários da cozinha, né? E aí, eu deixo aqui na sala, são louças que eu uso nos finais de semana, porque aqui em casa só consigo... eu só tenho o hábito de colocar a mesa, gente, nos finais de semana, que é quando tá todo mundo reunido, sabe? E aí, essas louças que eu uso nos finais de semana, elas ficam aqui, nessa estante, né? E aqui, alguns copos. Então, elas estão sempre limpas, mas a poeira tá demais. E aí, gente, então, as louças eu não vou lavar, porque elas estão sempre limpinhas. Vou tirar mais... vou focar aqui na poeira e no chão, depois eu vou limpar aquela janela também, porque... tá limpinha por dentro, aí por fora fica mais fácil, né? Quando eu tiver arrumando o quintal, eu lavo por fora. Como você sabe, eu não sou aquela que fica usando um monte de produto, né, gente? Peguei aqui, ó, pra limpar o espelho, vou limpar com água e água. Nos móveis eu não passo nada, só o pano úmido mesmo. E no chão, vou lavar o chão com água sanitária e detergente. E vambora se animar, espero que vocês gostem, tá? Se vocês gostarem desse vídeo, deixa comentário aí pra mim, deixa like, tá, pessoal? E eu quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela companhia, tá, pessoal? Eu glorifico o nome do Senhor pela vida de cada um de vocês, tá bom, minha gente? Quem ainda não foi inscrito, se sentir no coração, se inscreve aqui no canal, deixa um like, tá? Que Jesus retribua a todos, conforme a necessidade de cada um. Vamos seguindo, deixando as coisas em ordem. Eu acho que manter a limpeza e a organização, gente, pra nós, é muito bom, né? Eu não funciono na desordem, não, sabe, gente? Eu gosto de manter. Eu não sou aquela que fica fazendo faxina todos os dias. Eu sempre falo com vocês, né? Mas eu sou de deixar as coisas tudo no lugar organizado, mesmo que eu não esteja faxinando todos os dias, limpando todos os dias, porque também eu não sou, eu não tenho neura com nada, sabe, gente? Mas, estando as coisas organizadas, eu já consigo me encontrar, sabe? Quando eu vejo muita bagunça, muita desordem, eu não rendo, sabe, gente? Então, vambora. Então, vambora. Aí, gente, aqui nessas louças, eu não vou, eu não vou mexer nelas, tá? Porque aí, eu sei que elas estão todas limpinhas. Então, eu não vou tirar elas pra fora, nada disso. Eu sei que tá limpo aqui, né? E também, sempre que eu vou usar elas, eu sempre passo mais uma água, sabe? Na hora de usar, porque aqui a poeira é terrível, gente. Tem muita poeira, sabe? Mas eu não vou tirar elas pra fora, não. Porque eu sei que lá tá mais limpo. Então, eu vou dar preferência pra onde tá mais, mais poeira, sabe? Ô, gente, ignora meu cabelo, tá? Meu cabelo tá ensopado. Eu já falei aqui algumas vezes com vocês, que quando eu vou fazer limpeza, eu sempre coloco alguma coisa no meu cabelo, porque sempre que eu termino a limpeza, eu tomo banho, né? E lavo o cabelo. E daí, eu coloquei... Tô fazendo uma umectação. Passei um monte de coisa, passei óleo de piqui, melado de cana. Você sabe que eu gosto de fazer essa desidratação caseira, né? E daí, eu... Eu tô fazendo uma editação. Então, vocês ignorem o estado de calamidade. Porque depois eu vou... Vou melhorar. Eu não sou... De ficar botando... Tem um monte de produto, você sabe, né? Sou mais de usar álcool, água sanitária. Eu não fico sem nas minhas limpezas. Porque a água sanitária, pra mim, é o melhor produto pra... Pra desinfetar, né, gente? E eu tenho uma... Pra mim, se tiver cheirando água sanitária, a limpeza ficou boa. Então, eu sempre... Gosto de ter água sanitária nas limpezas. Aí, gente, agora eu vou pra esse lado da estante. Como eu falei pra vocês, aqui, eu não vou tirar essas louças. Porque aí tá... Eu sei que tá mais limpo, então, igual eu falo pra vocês, eu vou seguindo, dando prioridade, gente. O que realmente tá sujo, sabe? Olha a poeira que tá nessa estante, gente. Ah, vou mostrar um negócio aqui pra vocês, gente. Essa xicrinha... Nossa, eu tenho o maior... Amor por essa xicrinha. Era da minha avó, gente. Olha que gracinha. Nem tá vindo dessas louças mais, né? Ó. É a xicrinha com o pirezinho. E a gente não encontra essa loucinha mais pra... Pra comprar. E... Quem me acompanha aqui no canal sabe, né? Que a minha avó sempre fala pra vocês. Minha avó viveu 103 anos, gente. E... Tem... Vai fazer seis anos que o senhor recolheu ela. E aí, a minha prima me deu essa xicrinha. A guardar de lembrança. Essa aqui era da minha tia, ó. Que eu guardo também com todo amor. Minha tia que o senhor já recolheu também. Então, essas duas xicrinhas aqui, gente. Tanto... Essa... Essa... E essa... São as louças mais importantes. Aqui de casa. E eu guardo com todo amor. E eu nem uso elas muito, gente. Pra não ficar levando pra cozinha. Que eu tenho maior medo de... De quebrar. Tem o maior cuidado. Aí eu deixo elas aqui. Que aqui eu sei que tá bem... Guardadas, né? Mas às vezes eu tomo um cafezinho, né? Então, vambora, gente. Eu falo muito. Senão a faxina... Acaba demorando muito, né? Essa aqui é... Do meu casamento. Aqui. Meu pai. Eu. Meu marido. Minha sogra. E meu sogro. Agora, vamos aqui pros porta-retratos. Essa aqui também, gente. Do meu casamento. Olha. Eu amo essa foto, gente. Olha que linda. Ó. Vambora, né, gente? Senão eu não consigo. Terminar os porta-retratos. Eu vou ficar mostrando. Ai, gente. Aí eu perco o foco, né? Vambora. Pronto, gente. Aqui na estante já foi. E agora, eu vou limpar a janela. E daí fica... Já só o chão, né? Pra estrega. Pronto, gente. Pronto, gente. Pronto, gente. Aqui eu afastei o sofá. Eu vou lavar primeiro lá atrás. Puxar e secar pra botar o sofá no lugar. Porque aí depois eu lavo aqui na frente. Aqui nesse copinho, gente, tem água sanitária e detergente. E aí? E aí? E aí? Vamos lá. 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 E também eu tô querendo já finalizar com isso aqui. Aí eu vou botar tudo aqui. E aqui, gente, eu já tô nos finalmente. Já vou só dar essa enxaguada com esse Ajax. Eu amo o cheirinho desse Ajax, gente, é o meu preferido, né? Eu gosto desse Ajax, né? Eu gosto desse Ajax flash aqui pra dentro de casa e aquele Ajax de limão. Eu gosto do Ajax, eu gosto do Ajax, eu gosto do Ajax, eu amo. E aí, eu vou dar o final da minha limpeza, gente. Limpeza pronta, gente. Olha, as portas, ó, as portas, ó. Eu vou dar o Mary Pop, gente, ó. E aí, ó, as portas de retrato ficou limpinho ali, as coisinhas tudo limpinho. Eu não tirei a louça de dentro, mas tá... As louças estão todas limpas. Aqui, botei essa mantinha no sofá. Ficou bonitinho, ó, às vezes eu gosto de colocar, e às vezes também, gente, eu gosto de colocar um forro no sofá, uma capa, porque eu acho mais fácil lavar o forro, né, a capa, do que o sofá. Mas aí hoje eu deixei assim só com a mantinha mesmo, mas varei, às vezes eu gosto de colocar um lençol aí, uma capa, porque, e também eu acho esse tecido do sofá muito quente. Então, às vezes eu gosto de colocar, mas hoje eu não coloquei, ali ficou o controle, ele fica aí mesmo. Essa porta aí, gente, vocês não viram eu abrir ela, por conta que essa porta dá pra garagem, mas ela não abre, né, porque senão eu fico sem lugar pro sofá. Então, a gente acaba que nunca que usa a garagem saindo por essa porta. A gente sai por esse corredor e passa pelo outro lado da casa. Aqui a janela também ficou limpinha, alguma gotinha que vocês possam ver aí, se tiver, é, pro lado de fora, que daí depois eu vou, eu, eu, depois quando eu tiver arrumando o quintal lá fora, eu, eu limpo. Esse cacto fica aqui mesmo na, na janela, eu gosto dele aí. E aí, tudo limpinho, gente, graças a Deus, olha que satisfação, gente, é maravilhoso esse resultado final, né? Amo. Limpeza e organização é vida pra nós, dona de casa, né, gente? Olha que maravilha, tudo limpinho. Aqui, como eu disse pra vocês, as minhas louças que eu uso no final de semana pra colocar a mesa, porque final de semana e feriado é o único dia que a gente tem tempo, né, que tá todo mundo com o mesmo horário. Na semana, cada um toma suas refeições nos horários diferentes, então não tem como. Mas no final de semana eu gosto de colocar uma louça bonita, uma mesinha mais caprichada, e aí eu uso essas louças porque lá no armário da cozinha não tem espaço. Bom, gente, então foi isso. Bom, gente, então faxina finalizada aqui na sala. Tô só a capa do Batman, caindo pelas tabelas, só o pó da rabiola, tudo que vocês imaginarem de cansada, eu tô. Por isso que eu falo com vocês, gente, que eu gosto de fazer as minhas limpezas e organização. É, eu vou mantendo e fazendo um cômodo por vez, essa faxina, essa limpeza mais pesada, por conta que faxina me cansa muito, gente. Ó, vocês veem que essa faxina foi só aqui na sala, minha sala é pequena, e mesmo assim eu tô bem cansada já. Agora eu vou tirar a minha humectação do cabelo, tomar meu banho, dar uma revigorada, né? E vamos seguindo, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês tiverem gostado, deixa aí nos comentários pra me incentivar a trazer mais vídeo de limpeza, de organização pra vocês, né? Gente, às vezes é um conteúdo, né, que a gente fala, nossa, que conteúdo bobo, porque é o que toda dona de casa faz. Mas, gente, se a gente for parar pra pensar, tem um número de meninas, de donas de casa, né, que tem depressão e ansiedade, e que às vezes não tem, né, ânimo, não tem energia pra fazer o mínimo em casa, uma limpeza, né, uma comida, um café. Então eu acho bacana a gente compartilhar esse tipo de conteúdo, porque às vezes a gente acha que é uma coisa boba, que é o que todo mundo faz, mas tem pessoas que precisam, né, desse incentivo, dessa motivação, porque por conta da ansiedade e a depressão, gente, ela às vezes tira da gente esse ânimo de fazer essas coisas básicas, né? Nós, dona de casa, sabe que tem muitas donas de casa que convivem com isso, né? Então se esse tipo de conteúdo, né, se o meu vídeo servir pra uma pessoa, né, que esteja desmotivada, né, que esteja sem ânimo, e às vezes esse vídeo chega até essa pessoa e motiva ela de alguma forma a fazer alguma coisinha aí na casinha dela, eu já cumpri a minha missão, esse é o meu chamado, né, eu já tô feliz, glória a Deus por isso. Cada uma do seu jeitinho, cada uma segue a sua rotina ali, da forma que encaixa ali no seu dia a dia, né, sem neuro ou com nada, faz o que der pra fazer, se não deu pra fazer hoje, amanhã é outro dia, né, vamos ser leve e com a graça de Deus a gente vai vencendo, pra honra e glória do nome do Senhor. Esse trabalho de dona de casa é um trabalho bem árduo, bem cansativo, né, mas é a missão que o Senhor confiou a nós e Ele vai nos capacitando a cada dia, com a graça do nosso bom Deus. Então eu vou ficando por aqui, tá bom, minha gente? Quero agradecer a todos vocês pelo carinho, pela companhia, todos vocês que usam o precioso tempo pra estar aqui, que Jesus retribuiu a todos, conforme a necessidade de cada um, tá bom? Logo mais a gente se encontra no próximo vídeo, que Jesus abençoe e guarde todos nós.